Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu resolvi fazer uma tag, uma palavra, uma música Então vamos começar Eu coloquei as palavras aqui dentro desse copo, tá? Vou pegar aqui uma tá Vamos abrir Anzol Aquela música que fala Escaiu, anzol Escaiu, anzol Se meus joelhos não Se meus joelhos não Alguma coisa que eu não lembro Aí depois eu falo Escaiu, anzol Pra vocês não falarem que eu tô mentindo Eu vou colocar o... Quem canta a música Aqui no vídeo, aqui no meu lugar Vou colocar aqui embaixo do vídeo A música que ele canta Aqui no vídeo, pra vocês Aí vocês procuram a música E vejam que não é mentira Eu acertei Vamos para a outra Peguei mais um Peguei mais uma palavra Vamos abri-la Essa eu não sei, gente Tá? Rosa Não sei Nem vou enrolar para pensar Porque não gostar Outra palavra Outra palavra Vamos abrir Mas eu sei Ela Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Essa Ela é mais Ela é rosa No look Tira foto do estelho Pra postar Fez tudo Peguei outra aqui, ó Tá? Ah, isso daqui é meu joelho, tá? É que eu tô segurando a câmera Segurando a câmera E aparece no chão Porque eu tô sentada Peguei outro Vamos abrir Peça Também sei Salada Sa, sa, sa Salada De fruta Sa, sa, sa Salada De fruta Quero mamãe Quero melão Quero de tudo Nessa salada Isso Isso Vou abrir aqui o papel Então, sim, porque tá difícil Ah, não Calma aí, gente Então, gente A palavra é Fácil também Sonhar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil Não é Diz assim Tenta Até esgotar Sou desforçado Eu quero dividir Ou sentar Espírito Para levar E muito Essa é a música Aí A salada Que saiu aqui Esse é um anzol, tá, gente É um anzol Que eu já cantei Para vocês Só tô dobrando Para colocar aqui no cantinho Para depois eu comprar Então, vamos Para a próxima Errei Uma palavra Até agora, tá A pontuação Aqui Vão estar Aqui no vídeo Mas eu vou deixar Aqui embaixo do vídeo A pontuação Tá Peguei outra palavra Não sei Não sei Sei Chuva Chove, chuva, chove Vem matar Esta saudade Mata do meu peito As lembranças Que me valem Essa Outra palavra Então, gente A próxima palavra é Nhen 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 Peguei mais um Tá bom Cabelereira Cabelereira Cabelulada Cabelulada Cabelureira Cabelulada Mais uma palavra Por enquanto Eu só errei uma Não vou falar a pontuação Não é porque Eu deixei Tô deixando a pontuação Aqui pra vocês No vídeo Como eu já disse E hoje Hoje é sábado Que eu posso gravar Vídeo pra assistir Porque eu não tenho aula É É Não vou Lê 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 Eu acho que é Turma do Pagode Que cadê essa música Mas Nhen é só música Próxima palavra Não sei Ouro Não sei ouro Última palavra Dança Eu não sei dança Tá Então Acabou agora Tá gente Espero que vocês tenham gostado A pontuação Deu Vou contar aqui E já volto com vocês Tchau Então gente Eu acertei Oito Eu Eu acertei oito E E errei três Que os três foram Eu não sabia a música Então eu errei Foi ouro Ouro Dança E rosa E rosa Então gente Eu acertei Então como eu acertei Hoje vai ter mais Dois vídeos Pra vocês Eu não tenho certeza Mas eu acho que vai ter mais dois vídeos Pra vocês hoje Vai ter dois Mas não sei Mas Fiquem ligados no canal Que vai ter muitas novidades Pra vocês Então foi essa técnica Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixe de não gostei Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva Por favor Se inscreva E não deixe de dar um joinha aqui no canal Beijo Aí O meu Instagram E meu Facebook Estão aqui abaixo Na descrição do vídeo Aqui abaixo do vídeo Tá Meu Instagram E meu Facebook Aqui embaixo Pra vocês Tá Não deixe de dar um like Comenta aqui embaixo Sugestões de vídeos Para eu fazer pra vocês E não deixe De ficar ligado no meu canal Beijo Beijo E até os próximos vídeos Tchau